Pessoal, então, estou gravando para vocês a primeira aula desse ciclo de teleaulas, talvez vocês ouçam ruído aqui no fundo, porque assim como nós, todos os demais também estão agora nesse regime de quarentena, vou continuar tomando meu cafezinho aqui, se não se importarem. Esse é um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu estou acostumado a fazer, ele é um vídeo que vai ficar mais longo, porque ele é uma aula, ele não é só uma aula de revisão ou um suporte para uma aula em sala, então ele vai ficar um pouquinho mais longo, e vocês já devem ter notado a diferença, eu estou ali pequenininho no canto e vocês têm slides no fundo. Eu preparei esses slides porque eu não vou ter o apoio visual para dar aula e eu preciso desse apoio visual. Então, dentro desse contexto eu vou na realidade trabalhar aqui com vocês um pouco a dinâmica que eu trabalharia nessa semana, eu estou um pouco de coração partido por conta dessa dinâmica, na verdade, porque geralmente eu preparo justamente as primeiras sessões com discussões para a gente alinhar a perspectiva, o que significa a reação emocional, esse processo reativo emocional da filosofia, e aí a gente chega no texto teórico e já tem uma outra batida para discutir. E dessa vez nós não vamos poder discutir o texto, eu vou ter que falar do texto para vocês de uma maneira mais seca e mais direta. Mas tudo bem, vamos lá, eu vou fazer isso com vocês, eu vou fazer esse trabalho aqui com vocês, vocês vão ver daí a dinâmica, eu vou mandar por e-mail para vocês aí na sequência, eu vou estar disponível para atender a dúvidas ao vivo no horário das aulas, e nós vamos ter um fórum de discussão aberto também, eu vou tentar deixar aberto para todas as turmas, só não sei ainda exatamente como é que funciona ali no Ava, né? E aí nós vamos conversando, tá? Eu vou continuar deixando os vídeos de apoio também, tá? Eu vou revelar a questão do vídeo de mito e filosofia, eu olhei de volta, refleti um pouco mais sobre ele, não gostei muito do resultado, então eu vou mexer um pouquinho nele ali, tá? Talvez tenha um delezinho de áudio aqui, eu peço desculpas por qualquer coisa, no próximo vídeo eu reformo, tiro a câmera, mas é porque o sistema está um pouquinho sobrecarregado com todas as funções que a gente está executando ao mesmo tempo, tá bom? Sem mais delongas, então vamos para a aula, né? O que nós vamos discutir? Meu projeto, meu objetivo com essa aula é discutir o banquete. Então, eu vou começar na realidade com vocês um debate sobre o que significa essa obra, esse texto, só que antes de eu entrar diretamente no texto, eu quero discutir um pouquinho os contextos de produção, de leitura e de organização desse texto, tá? Eu fiz aqui para vocês todo um joguinho de imagens, e nesse jogo de imagens vocês têm aqui um primeiro quadro, que é um quadro do Anson Feuerbach, né? Que foi um pintor do XIX, e o Feuerbach tentou aqui justamente retratar o que significava o banquete, ele fez duas tentativas na produção pictórica dele, a primeira delas está aqui no fundo, depois vocês vão ver a segunda aí ao longo dos slides, e ele faz justamente o desenho da chegada de Alcibiades, ele monta o projeto da chegada de Alcibiades na obra dele. A obra foi pesadamente criticada em sua época, em seu tempo, teve críticos que diziam, um dos críticos chegou a dizer que ele teria colocado tinta misturada com cálcio e jogado na tela por conta das cores horríveis e desmaiadas que ele teria posto. Obviamente, a visão sobre a obra mudou com o passar do tempo, elas se tornaram uma obra, passaram a ver a obra com mais valor por conta das técnicas aplicadas e do tempo. Isso não vem ao caso agora, outra hora a gente debate esse assunto, mas eu vou fazer um trabalho pictórico aqui com vocês, só para a gente identificar quem são os personagens que aparecem aí, e para a gente ter uma ideia do cenário, lógico, lembrem-se que isso aqui é uma releitura que a modernidade faz da Antiguidade Grega. Dito isso, vamos lá. O que representa a produção do texto para nós? Então, aqui eu tenho um primeiro momento, um primeiro olhar sobre o texto. Vou começar falando um pouquinho sobre o que significa o uso do diálogo em Platão. Veja, Platão pertence, só para vocês entenderem o contexto de por que ele vai trabalhar em diálogos, àquilo que a gente chama de arco socrático. Tem três grandes filósofos que trabalham a partir do pensamento socrático, evidentemente o primeiro deles é Sócrates. E esse arco vai ser colocado ali em período de vida, da metade do século V a.C. até mais ou menos o final do século IV a.C. Então, a gente vai ter ali, desde, Sócrates morre ali em 399 ou 390 a.C., tem dúvidas, né? Mas ele já está produzindo no século V, lá, 440, 430, 420, já está produzindo ativamente. Perdão, 430, 420. Ao passo que Platão vai pegar essa toada ali do século V para o IV, do século V para o IV, e o Aristóteles vai produzir, sobretudo, o grosso da obra dele no século IV. Então, é esse o momento histórico de Atenas e a gente tem essa ordemzinha. Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates, Platão, Aristóteles. Cara, dentro do contexto específico desses pensadores, tem uma diferença super radical na maneira como eles produzem filosofia. E é esse o ponto que eu quero chegar para falar do diálogo. Sócrates não escrevia nada. Sócrates era um filósofo completamente atípico, ele era um produtor de conhecimento atípico. Ele se contrapunha ao eixo produtivo do conhecimento, que era mais comum na época, que era o do sofista. Para todos os efeitos, por enquanto, a gente vai discutir isso mais a fundo, o sofista era o cara que vendia conhecimento. Então, o cara ensinava a argumentar, ia lá, vendia o conhecimento. Isso era o sofista. Sócrates tinha uma algeriza, uma raiva tão grande desse sistema que ele ia para a praça pública e ficava lá na Ágora Ateniense, lá em cima da colina, no centrão, enquanto o povo fazia suas coisas, ia fazer suas oferendas, ia fazer suas trocas, comprar coisas, vender coisas. Ele ficava lá discutindo filosofia, geralmente com um grupo de alunos ou amigos. E aí ele ia puxando as pessoas e ia ensinando as pessoas, porque ele entendia que ele deveria ser ensinado, que o ensinamento deveria ser passado, perdão, de graça. Ele entendia que o conhecimento deveria circular livremente entre as pessoas. Então, ele não conseguiu fazer fortuna, evidentemente, com o pensamento dele. Tinha lá o suficiente para se sustentar e, às vezes, nem isso. E não deixava nada escrito. Sócrates também tinha muita resistência com relação à ideia de você manter textos escritos por duas razões. A primeira dessas razões é que ele entendia que quando você deixa o texto escrito, a mente vai ficando preguiçosa. Ele tinha um mitozinho que ele contava para as pessoas e ele dizia assim, que certa feita, um espírito maligno apareceu para um rei e disse assim para o rei, olha, eu tenho um presente para você. É um presente maravilhoso. É um presente que vai construir civilizações inteiras. Vai te tornar o maior dos reis. E o rei falou, que presente é esse? Ele fala, eu vou te dar uma biblioteca com todo o conhecimento do mundo escrito em pergaminhos, livros, e você vai ter isso lá disponível para o seu povo. Seu povo vai ser inigualavelmente sábio. E o rei torceu o nariz e falou assim, esse presente eu não quero. Como não? Conhecimento de todas as esferas, de todas as coisas, de todos os assuntos. Ele fala, eu não quero esse presente porque no dia em que meu povo tiver uma biblioteca, ele vai se servir de mais dos livros e de menos da mente. A mente vai ficar preguiçosa, a memória vai falhar, a lógica vai deixar de ser exercitada e por conta disso, meu povo vai emburrecer aos poucos. Ele vai se tornar mais frágil por si em si. Ele vai depender dos livros para tudo. Você veja que diferença radical de visão daquilo que nós tínhamos naquele momento para o que a gente tem hoje. Em que a gente tem, na realidade, o sentido contrário e uma tentativa dentro do universo da intelectualidade de valorizar o material escrito. Pensa bem nisso. O que acontece? Então, primeiro, essa razão. A mente enfraquece. Porque a mente enfraquece, tornamos-nos dependentes de instrumentos. Eu vou deixar aqui só a reflexão para a gente depois falar sobre isso junto com o âmbito da tecnologia. Enfim, né? O que acontece quando a gente se torna dependente de um instrumento para a gente poder pensar? Se vocês permitem, só um parênteses rápido aqui, né? A gente já tem hoje a construção de decisões judiciais com base na análise feita por inteligências artificiais. Então, a inteligência vai lá, faz a análise, separa as provas, separa os argumentos. A função do juiz passa a ser, portanto, isso já é feito no Brasil, inclusive. A função do juiz passa a ser verificar os dados, conferir se está tudo ok e assinar embaixo. Pensem bem. Pensem se isso não é justamente aquilo que o Sócrates queria evitar. Mas tem um segundo motivo para o Sócrates não querer, para ele não gostar do texto escrito. Como ele fala na apologia, na defesa dele, que é escrita também por Platão, ele está se defendendo das acusações de Meleto em praça pública, lá na Ágora, junto no julgamento daquilo que se chama Eclésia, que é o conselho dos cidadãos. E lá pelas tantas, o Meleto fala você, Sócrates, você é acusado de inventar deuses, de distorcer os valores sagrados de Atenas e assim por diante. E ele fala não foi você, então, Sócrates, que disse que o sol não passa de um disco no céu ao invés de dizer que o sol é um deus? Não foi você que disse que a lua é apenas um disco de prata que circula pelas noites na abóbada celeste sem considerá-la uma deusa? E Sócrates fala olha, Meleto, de fato, existem afirmações a esse respeito. Mas falta lhe estudar um pouquinho porque outros mais instruídos que você saberão que essas palavras nunca foram minhas mas que eram de anaságoras. Percebam, né? E aí ele vai mais além e fala assim e esse é o ponto que me interessa agora além disso que seria eu se repetisse as palavras de outro homem como se fossem minhas? Ou seria um ladrão das ideias alheias? Ou seria um louco que acha que as coisas que estuda e ouve são suas quando não são? Então tem dois momentos aqui. O primeiro desses momentos é que Sócrates insiste em dizer não é possível a um indivíduo servir-se de instrumentos que enfraquecem a memória sem sofrer o prejuízo correspondente em sua dimensão intelectual. segundo isso também incentivaria a confusão das ideias e por esse incentivo faria com que as pessoas literalmente emprestassem ideias vê se isso soa familiar fazendo citações depois de citações sem nunca pensar por conta própria. Então o horror socrático era toda vez que eu uso um instrumento que a técnica me oferece uma tecnologia se preferirem minha mente sai enfraquecida e a capacidade humana de reflexão sai prejudicada em sua totalidade. Por isso ele não escrevia nada. Nada. Ele não escrevia coisa nenhuma. Certo? Tudo bem até aqui? Agora eu quero que vocês pensem no seguinte. Platão tem uma visão muito diferente radicalmente diferente do ponto de vista socrático. De fato ele estava tão preocupado num primeiro momento em preservar aquilo que o mentor dizia que ele começou a pegar as falas do mentor e escrever em diálogos mostrando como elas como elas se estendiam como elas eram construídas e como elas eram debatidas por pessoas que eram contemporâneas de Sócrates. Agora veja é em diálogo por quê? Porque se Platão tem uma visão radicalmente diferente sobre a questão do relato filosófico ele não deixa de entender que a filosofia não pode ser estabelecida por conceitos rígidos e que a filosofia não pode deixar de ter um senso de autocrítica que a permita desmantelar ideias e abrir completamente os esquemas de reflexão. Por isso o diálogo vai ser usado. O diálogo é utilizado primeiramente para tentar preservar o que Sócrates dizia já que ele mesmo não escrevia. Isso está claro sobretudo na juventude platônica. Segundo, o diálogo é utilizado para permitir que as ideias que são propostas sejam desmanchadas. Então tem um monte de diálogos de Platão mesmo na maturidade na velhice dele que não vão ser concluídos. Se entrou no livro de Platão não espere obter respostas claras espere obter coisas para alimentarem perspectivas. Elas não dão respostas claras essas obras. Então pensem da seguinte forma quando Platão escreve ele está querendo evidentemente salvar o pensamento de Sócrates ao mesmo tempo ele quer mostrar as diferentes posturas sobre um determinado tema. Daí a inserção do diálogo. Se vocês querem isso num sentido formal num sentido mais estruturado em algumas turmas já comecei essa discussão vocês tem dois tipos de linguagem lá. Mitos Logos Mitos linguagem narrativa Logos linguagem racional Mitos a linguagem que envolve a maneira do ser humano contar histórias para lidar com as condições da natureza de fora dele e de dentro dele e como ele vai tentar criar esclarecimento sobre o seu contato Do outro lado Logos que é tentar explicar desenvolver elementos desenvolver assuntos desenvolver objetos esclarecer racionalmente propriedades e assim por diante vejam a diferença das linguagens que é a terceira linguagem essa terceira linguagem chama Dialética a Dialética envolve a possibilidade de mais de uma pessoa falar sobre o mesmo assunto múltiplas vozes entrando em choque por que isso é vantagem porque quando múltiplas vozes entram em choque primeiro abrem-se novas perspectivas e não há uma obrigação de encerrar o texto com uma perspectiva só segundo por conta dessa abertura do texto você pode olhá-lo agora em dois níveis lembrem bem disso por favor primeiro nível o nível literal do texto segundo nível o nível narrativo da discussão e é por isso que eu estou fazendo toda dessa bagunça agora o uso do diálogo envolve a manutenção dos relatos socráticos a preservação desses relatos a manutenção de múltiplas perspectivas a abertura do texto para dimensões narrativas sabe o que Platão estava fazendo enquanto ele falava sobre o seu conteúdo filosófico Platão implantava uma mitologia da produção filosófica por isso eu falei para vocês mito e filosofia não andam separados a gente faz isso hoje em dia também só não inclui isso nos textos os artigos científicos a produção científica ela isola o argumento isola as teorias mas fora a gente fica pensando como é que esse cara chegou a essa conclusão que tipo de percurso ele fez para alcançar essa construção tanto que a gente fala da história de grandes cientistas história de grandes pensadores história de grandes filósofos a gente conversa com a história dos indivíduos percebem? isso é importante notar nenhum tipo de pensamento é construído sem uma narrativa que o produza veja a atividade platônica em si então agora passando ao próximo tópico a atividade platônica em si ela tem três grandes fases primeira fase o jovem Platão segunda fase o Platão maduro terceira fase já adivinharam óbvio Platão ancião tem diferenças radicais cara tem muita coisa para discutir aqui como sempre todos os assuntos que a gente tratar desculpe vai ter muito tema para discutir muita conversa para ter vou resumir tentar resumir aqui jovem Platão altamente influenciável por Sócrates influenciado reproduzi as ideias do seu mentor basicamente seus textos desculpe seus textos mais incipientes mais inexperientes eram portanto tentativas de estabelecer Sócrates como porta-voz da filosofia entre vozes múltiplas que eram vozes de outras atividades sociais do sofista do mercador do fabricante de alguma coisa do dono de terras do nobre enfim era mais ou menos essa ideia Platão maduro esse já é um Platão que aprendeu com o pensamento socrático começou a desenvolver hipóteses próprias então agora quando ele escreve ele continua escrevendo em diálogos Sócrates continua aparecendo nos diálogos mas agora Platão começa a inserir suas ideias na produção dialógica então agora o desenho que Platão coloca é um desenho de suas próprias filosofias e o Platão mais amadurecido mais envelhecido esse Platão é um barato porque ele não está falando sozinho praticamente nunca quando ele fala por conta ele já está estabelecendo de cara suas hipóteses ele já põe as teses dele mesmo fica bem claro quando ele não está falando sozinho a multiplicidade dos alunos dele ficam tentando entrar no conhecimento dele penetrar o conhecimento dele de modo a poderem participar da produção literária dele então a produção literária do velho Platão ela é feita geralmente em diálogo e aí veja não é só o diálogo escrito é também o diálogo executado para a produção da obra o que acontece nesse sentido isso é muito curioso porque se você pegar a república por exemplo ela não trapiche aquele livro ela foi produzida pelo que se entende a muitas mãos não foi Platão sozinho que escreveu a obra levou anos para ser produzida e sabe o que é pior? ela nunca foi concluída então ela ficou aberta já é o diálogo já é uma manobra um tipo textual aberto daquele jeito que está ali então nem se fala porque as conclusões que deveriam ser retiradas não são retiradas então vocês tem essas três fases vocês tem esses três momentos de produção do texto desculpem que a soft está aqui ela está com calor coitada estou com a janela aberta aqui não está adiantando nada tudo bem até aqui? então a atividade platônica está dividida em três fases eu vou falar mais sobre isso oportunamente tem muita história para contar de Platão mas eu vou contar na República que eu acho mais pertinente como é que o banquete se relaciona com os outros textos? tem textos da juventude textos da maturidade textos da velhice o banquete é um texto da maturidade e o banquete tem um texto irmão chamado Fedro os dois textos banquete e Fedro lidam com a relação do Eros do amor com a relação constituída que leva o indivíduo a refletir sobre a relação amorosa então esses dois textos vão lidar com isso são textos gêmeos complementam-se de fato existe uma continuidade narrativa entre um texto e outro e aí vocês começam a ver o que a cabeça do Platão estava imaginando ele era um pouco escritor um pouco filósofo um pouco pensador um pouco artista e às vezes infelizmente um hipócrita por conta disso a gente vai ver mais para frente ok? veja existe um contexto histórico para a produção desses textos e esse contexto histórico é o que eu quero abordar na sequência como é que funciona a questão desse contexto histórico o que acontece nessa dinâmica veja a história de Atenas ela tem três focos que me interessam o primeiro desses focos é a política ateniense o segundo desses focos é o contexto das guerras de Atenas que não foram poucas e ali perto nós vamos ter alguns conflitos que são especialmente importantes e interessantes para nós e a terceira é a relação dos Atenenses com os Sicilianos e como a Sicília se envolve na produção desses textos Fael por que você vai me falar tudo isso? pelo seguinte o banquete surge em um cenário político específico e todas as obras que o Platão está escrevendo elas tentam explicar por que a filosofia do Sócrates apareceu do jeito que apareceu por que Sócrates teve o destino que teve por que ele acabou morto pelos seus pares por que ele acabou condenado à morte pelos seus pares e por que essa condenação foi uma questão tão relevante ela teve um dimensionamento político muito forte muito intenso então a preocupação primordial aqui passa a ser justamente essa que você tenha um contexto específico de leitura em que essa vida essa vitalidade política gerou toda a deflagração do problema filosófico em questão o que significa essa preocupação maior essa preocupação central com a vida política num sentido primordial veja Atenas ela tem uma vida política teve uma vida política muito agitada sofreu várias transformações e a dinâmica central da vida política em Atenas ela é delicada para dizer o mínimo Atenas não foi sempre uma democracia nós temos dois marcos que vão fundar a democracia ateniense um desses marcos vai estar justamente na vida de Solon foi o fundador daquele primeiro modelo democrático a democracia em seu sentido moderado e Péricles que foi o fundador da democracia radical a democracia ela se consolida no século VI antes de Cristo então vocês imaginem a gente está no século V imaginem que não tem muito tempo de diferença e mesmo assim ela sofreu vários alavancos no meio do caminho a gente tem o regime dos 30 tiranos de Esparta por exemplo que interrompe essa história antes disso Atenas era uma cidade dominada por grandes famílias eram as famílias dos eupátridas os nobres por assim dizer de Atenas e antes disso ela teria sido teoricamente uma monarquia como diz Aristóteles na constituição de Atenas reza a lenda que a fundação da cidade de Atenas teria acontecido antes o estabelecimento do patronato de Atenas sobre Atenas teria acontecido em uma relação mítica um diálogo uma disputa mítica entre ela e Poseidon os dois teriam aparecido para o povo ainda na época dos reis e entrando em confronto teriam discutido a respeito de quem protegeria a Bela Atenas e aí os dois começaram a lutar e eles resolveram que o povo deveria veja que interessante isso isso aqui é um mito muito disseminado na área no período da democracia eles diziam que a população ela deveria deveria escolher que a população deveria entrar em diálogo com os deuses e deveria decidir quem vai ser o protetor de vocês e aí os dois deuses ficam querendo justamente a lisonja de serem os protetores de Atenas eles vão lá e começam a subornar a população então Atena vai lá e dá um líquido dourado extraído da moenda da prensa de pequenos frutos da oliveira das azeitoninhas ela vai lá e dá aquele líquido dourado belo e de bom sabor chamado azeite e por outro lado você tem Poseidon que resolve dar um presente para os atenienses e pega o que ele tem em a mão em maior abundância água salgada o que vocês acham que os atenienses preferiram se não são bobos nem nada evidentemente preferiram azeite e porque gostaram do presente de Atenas eles falaram então nós queremos Atenas como nossa protetora Poseidon fica furioso resolve erguer o tridente dele a lança dele e bate aquele tridente no teto de um palácio que era o palácio real que era chamado palácio das eucariátides e fende o teto do palácio partindo furioso dali por diante e jurando que isso não fica assim então isso conta esse mito ele conta um pouquinho da história de Atenas e vai falar como Atenas veio a ser protetora de Atenas veja explica uma fenda que de fato existia no palácio real das eucariátides então tem uma fenda lá no teto até hoje se você for visitar você enxerga essa fenda lá é um palácio que fica na entrada depois você entra na ágora pelo pórtico central você olha para a esquerda assim no fundo na esquerda está lá o palácio ele é chamado de palácio das eucariátides por conta das colunas que são damas sustentando prédios as mais belas damas da Grécia no período dizia-se e essas eucariátides justamente serviam como suporte ali deram o nome ao palácio era ali que os reis moravam e aí Atena passa então a ser a protetora daí tem gente que fala assim não, mas é palas Atenea não, não mas é a donzela do escudo de fato tem vários nomes várias expressões Atenas teria ali várias Atenas desculpe vários modelos ou várias manifestações de Atena como protetoras dá para você contar em determinado momento mais de 32 formas ou nomes diferentes ou fisionomias diferentes para Atena portadora do escudo a donzela deusa da sabedoria a protetora que abençoa os guerreiros a guerreira palas Atenea que seria uma filha uma protegida de Atena e seria uma combatente de lance escudo nas mãos por aí vai vocês tem a formadora de acordos que aparece nas pilastras que falavam sobre os acordos que eram feitos contra as cidades um em especial conta a história de um pacto diplomático um laço diplomático que teria sido criado entre Atenas e Esparta e aí coloca Zeus Patros que é patrono dos guerreiros e do patriarcado em Esparta estendendo a mão e apertando a mão com palas Atenea que está do outro lado segurando a mão dele para eles firmarem um acordo de paz tem várias versões a religião olimpiana é um pouco não muito mais complexa do que a gente imagina mas deixa isso por enquanto e aí está então a gente tem esse mitologema gerador esse mitologema da geração da cidade como sendo espaço protegido por Atena na época dos reis isso teria acontecido o último rei teria sido um cara chamado Clódro segundo Aristóteles não se tem provas da existência desse cara teria sido portanto um rei mítico e depois da morte dele os atenienses teriam constituído famílias poderosas as famílias dos eupátridas que eram basicamente os nobres de Atenas e eles passariam a regular num conselho de nobres chamado Arcontado a cidade e aí esses Arcontes que eram eleitos entre os nobres governariam a cidade cada um com uma função diferente eu não vou me alongar mais aqui porque se não vir uma discussão de história mas o Arcontado ele durou até certo momento com Solon a construção de uma tirania e essa tirania cria uma interrupção quando Solon assume como tirano quando ele consegue o poder como tirano o tirano ele não é institucionalizado ele consegue travar as instituições de modo a fazer as reformas que ele quer fazer usando o poder e aí o Solon cria uma reforma usando a força do povo para tentar aumentar a participação popular no contexto específico das relações políticas e aí ele cria a democracia moderada em que as pessoas participam na medida do que produzem muito tempo depois vem o Pericles século depois vem o Pericles um século depois vem o Pericles e ele resolve radicalizar a mesma premissa segue a mesma estratégia do Solon só que dessa vez ele resolve abrir para a participação popular universal e aí ele transforma o conselho de dirigentes naquilo que vai ser conhecido como Eclésia então a Eclésia é basicamente a reunião de todos os membros da população ateniense ou de representantes sorteados para participarem de determinadas sessões e eles fazem decisão sobre leis decisão sobre crimes e assim por diante tem só duas coisas que permanecem na mão do ar contado para sempre e nunca saem da mão do ar contado eles mantêm a prerrogativa mesmo na democracia de julgar crimes religiosos ou homicídios esses dois sempre pertencem a essa esfera por conta do teor sagrado das duas transgressões e isso também já demonstra que ao longo da história da democracia ateniense nós não perdemos as velhas instituições nobiliárquicas o ar contado eles se reuniam em um lugar chamado areópagos que era um pedregulho que tinha a forma colina um pedregulho gigante que tinha fora da água então você sobe tipo você está entrando na água e está subindo por aqui ao invés de você entrar você vira à esquerda e segue para o lado de fora do muro você vai encontrar um rochedo gigante aquilo ali areópagos um monte de ares era o lugar em que o ar contado se reunia para fazer os seus juízos e de vez em quando eles jogavam alguém de lá de cima quando eles decidiam que a sentença era a morte era um lugar aí tinha um ritual para isso esse é o desenho essa historinha política de Atenas eu não vou me alongar mais porque senão a gente nunca mais termina essa aula tem muita coisa para falar tem duas coisas que eu quero aduzir disso primeiro Atenas nem sempre foi uma democracia então a democracia foi construída não muito antes do tempo de Sócrates ela foi consolidada e isso significa que ela falseava segundo todas as coisas todas as questões públicas em Atenas eram sagradas isso era típico da cidade clássica a cidade era basicamente um grande templo a céu aberto então qualquer coisa isso vai ter importância na morte de Sócrates e na produção da filosofia dele qualquer coisa que acontecesse dentro da cidade dizendo respeito a leis dizendo respeito a política necessariamente era sagrada o cara não era simplesmente eleito por um cargo ele era escolhido para exercer um cargo um posto sagrado na cidade o sujeito não cometia um crime ele transgredia uma lei que vinha dos deuses talvez anterior aos deuses percebem? e esse contexto ele está absolutamente conformado na vida política que nós temos no período de vida de Sócrates já vão entender por que eu estou falando tudo isso veja quando Atenas se constitui como uma cidade relevante é inevitável que você tenha conflito Esparta e Atenas tinham tradicionalmente conflitos entre elas antes mesmo de você falar sobre a guerra do Peloponeso antes mesmo de haver uma disputa mais aquecida entre as cidades por hegemonia na Grécia Esparta já tinha seus olhos ávidos ela já queria marchar para o norte para conquistar Atenas tentou várias vezes do século IX em diante tem-se várias notícias de ataques de Esparta a Atenas várias Atenas viveu uma vida conflitiva era necessária era inevitável e as grandes famílias armavam geralmente seus filhos armavam a população as pessoas se armavam e iam à luta então tinha um senso de cidadania um senso de coletividade muito forte entre eles até porque eles sabiam que se eles fossem derrotados no minuto em que fossem derrotados desapareceria qualquer possibilidade de vida independente e de direito à cidadania de garantia de direitos sumiria o conquistado virava escravo se você fosse conquistado pelos espartanos por exemplo eles até mantinham certa independência a você te davam certa independência mas você tinha que pagar um tributo pesado todo ano e eles podiam declarar uma guerra ficcional contra você quando eles quisessem só para baixar o número dos seus guerreiros pensa se isso é uma coisa agradável então agora você está trabalhando está perdendo o fruto do teu trabalho você pode ser arrastado para ser servo e às vezes você pode ser morto ainda eles não tinham escravos eles chamavam os caras de lotas então tem uma diferençazinha aí uma outra hora a gente conversa sobre essa história quando a gente chega lá na política em Aristóteles e aí essas guerras que eram travadas elas acabaram aquecendo muito esse sentimento de defesa de Atenas mas ao mesmo tempo criaram muitos problemas porque elas abriram a vida política ateniense para a possibilidade de tensões externas veja Atenas é importante notar não tinha por tradição uma vida política organizada hierarquizada e rígida aliás nenhuma cidade grega tinha se você pegar por exemplo a descrição que os persas faziam dos gregos pega por exemplo um livro de um cara chamado Gor Vidal uma novela chamada Criação uma das minhas favoritas nessa novela ele descreve um diplomata persa que vai parar em Atenas é uma obra ficcional mas é uma brincadeira que traz à tona algumas das visões históricas que os persas de fato tinham e lá pelas tantas esse diplomata está comentando que ele acha um absurdo como os gregos se comportam ele fala assim ah eu nem sei por que que o imperador se incomoda com essas terras do oeste vive querendo invadir esse lugar isso aqui é um monte de besteira esse povo nem sequer produz esse povo não tem relevância nenhuma pior eles sabem que eles não tem relevância e por isso nas ilhas e aqui no continente nessa penínsulazinha aqui no continente uma península de uma península esses sujeitos fazem grande coisa de tudo que inventam e de tudo que vivem como se todas as coisas fossem questões de vida e morte fazem uma grande tragédia de tudo são melodramáticos fazem grande drama em cima das questões mais simples da vida e falam como se tudo que inventam fosse maravilhoso como se fossem muito superiores falam da filosofia que criaram do pensamento que escrevem dos seus artistas das suas grandes tragédias enfim e ele fala assim eu tenho um certo desprezo por eles porque eles manipulam muito facilmente as pessoas com essas bravatas e com esses grandes ciclos emocionais e com a choradeira e com a gritaria e com as ameaças eles são na realidade grandes manipuladores e aprenderam a sobreviver na conversa e ele tem uma impressão muito precisa do que foram os gregos nesse período a gente fala eram sábios eles eram muito astutos também de onde vem o que acontece nessa astúcia o grego aprendeu a manipular forças maiores que ele em seu favor e aprendeu que o jogo que se joga não é o jogo da vitória material ou da conquista da cidade ou da derrocada dos seus muros mas é o jogo da conquista cultural talvez agora fique mais claro porque eu falei tanto sobre o mito e porque eu falei tanto sobre posicionamentos diferentes em decisões judiciais o vencedor é aquele que estabelece a sua visão de justiça é aquele que estabelece a sua visão de civilização é uma guerra de significantes nunca foi uma guerra do corpo ela é uma guerra da alma ela é uma guerra da alma e aí esse contexto todo dessa guerra da alma traz a gente ao processo político em Atenas e as guerras que eu quero discutir a política ateniense era uma briga de foice por assim dizer as grandes famílias mesmo na democracia tinham muito poder e geralmente lançavam as pessoas politicamente e ganhavam mais força agregando figuras e agregando as massas ao seu redor mesmo na democracia a ameaça de um tirano era constante e às vezes era até entendido como boa e necessária então não era mais uma ameaça ela era literalmente uma presença benigna porque a democracia ateniense criava facções e as facções lutavam demais entre si nós vamos ver isso com mais detalhes em Maquiavel e aí o que que acontecia o banho de sangue era sempre iminente muitos dispositivos foram criados na democracia ateniense para tentar reter isso poucos funcionavam e muitas vezes os atenienses recorriam aos seus vizinhos para tentar ganhar poder naquela terra para tentar ganhar poder ali dentro às vezes eles se uniam contra o inimigo por exemplo a guerra mais recente que havia acontecido e maior na época de Sócrates era uma guerra contra a Mégara que inclusive notabilizou algumas figuras importantes é por isso que eu estou lançando todo esse contexto notabilizou Sócrates foi salvador inclusive de um cara que é chamado Alcibiades que nós já comentamos fez deles amigos tornou Alcibiades supostamente um discípulo de Sócrates então as guerras elas mostravam justamente essa consciência cívica e posicionavam o ateniense em lugares de relevância e isso vai ter uma importância muito grande na produção dessa filosofia aqui veja as batalhas que aconteciam elas exigiam que você tivesse evidentemente generais pessoas de consciência e capazes de grande liderança uma dessas pessoas mais ou menos na época uma época um pouco posterior ali o banquete foi um cara chamado Alcibiades então Alcibiades ele era um sujeito que ele não era muito bem visto na cidade mas ele era muito famoso e a fama dele começou a agregar Sócrates e o seu círculo de discípulos ao redor dele Alcibiades ele foi eleito em determinado momento da vida dele como estrategos estrategos era o general nunca havia um só eram sempre três estrategoi pelo menos ali que perdão pelo menos não eram três estrategoi porque esses eram postos sagrados eram três estrategoi e esses três estrategoi que sentaram em conselho na época de Alcibiades eles tinham um problema muito sério porque a gente já estava vendo ali o aquecimento e a disputa frontal de Esparta com Atenas e a gente estava vendo que ia ser a explosão imensa da guerra do Peloponeso e nessa época uma cidade da Sicília tinha o sangue próximo do sangue dos Atenienses era uma cidade aparentada então você tem ali duas grandes linhagens na Grécia dessa época os Jônios e os Dórios os Jônios diziam que tinham sangue puro grego e os Dórios tinham sangue misturado com os Germânicos por isso eram mais aguerridos segundo a literatura da época os Dórios eram representados pelos Espartanos Esparta era o assento conselho de todos os Dórios e os Jônios eram representados sobretudo por Atenas que era a cidade mais poderosa deles e aí tem uma comunidade Jônia na Sicília que manda uma mensagem para Atenas dizendo por favor socorram-nos porque os Espartanos invadiram a ilha os aliados Esparta estão atacando a gente os Espartanos vão invadir a ilha e nós vamos perder os muros da cidade vocês perderão um aliado e não terão mais a mesma força contra os Espartanos e agora o que acontece é que Atenas dentro desse contexto começa a pensar a possibilidade de defender essa cidade Alcibiades é um partidário dessa defesa ele fala olha nós precisamos ir para lá e precisamos defender essa cidade os outros dois tratam e falam isso é um absurdo você está querendo que a gente pegue 20 inaus cheias de homens e jogue na Sicília para ser derrotado para perder força da nossa própria cidade e depois recepcionar um ataque iminente de Esparta nem pensar e Alcibiades fala pois muito bem se vocês entendem que 20 inaus vão ser derrotadas mandem de uma vez 120 inaus destruam a oposição acabem com as cidades Dórias na Sicília salvem os jônios da Sicília tomem a Sicília para a nossa aliança e voltem em vitória com mais aliados mais recursos e tendo intimidado os espartanos e o Alcibiades vocês tem que entender que ele era um cara muito labioso era um sujeito com um poder de convencimento absurdo a beleza física dele cooperava pra caramba disse que ele talvez tenha sido o mais belo homem de toda a Grécia em toda a história dos gregos pelo menos é o relato que se faz e aí ele tinha problemas também ele era um sujeito completamente megalomaníaco arrogante então ou você amava o cara ou você odiava o cara e aí por que aconteceu toda essa disputa o Alcibiades diziam ele estava tentando na realidade pegar esses exércitos jogar na Sicília pra construir um reinado pra si e os outros estrategoi falaram não senhor você não vai construir um reinado pra você às custas dos atenienses por isso que eles estavam brigando pra não ir termina que o Alcibiades com a lábia dele consegue convencer os demais todo o conselho todo o arcontado toda a eclésia consegue convencer todo mundo e manda de fato os exércitos pra Sicília e agora os três estrategoi vão liderando os exércitos só que chegando lá eles discordam sobre as estratégias que eles devem adotar os outros dois estrategoi falam vamos fazer o entorno da Sicília e vamos captar soldados porque quando eles chegaram lá a cidade já tinha sido invadida e aí a gente invade a cidade que foi arruinada com uma força maior perde menos soldados toma os muros e se estabelece Alcibiades fala não vai dar tempo vamos procurar brechas nos muros e invadir a cidade agora pra que a gente tenha proteção quando os espartanos chegarem se a gente não tiver esses muros eles vão tomar nossos exércitos pelos flancos e vão matar a gente ele foi volto vencido o que aconteceu na sequência foram fazer toda a volta na Sicília os espartanos chegaram fortaleceram a posição deles na cidade conquistada e devastaram os exércitos atenienses eles voltam agora em derrota e quando Alcibiades chega na cidade de volta ele está de cabeça baixa derrotado e ele está sendo considerado um traidor essas razões as razões da traição específica eu vou explicar melhor depois mas o fato é que todo mundo olha pra ele e fala ela tentou conquistar um reinado às nossas custas e escorria a boca miúda nas ruas e destruiu Atenas entregou Atenas para os espartanos certo? por que eu estou contando tudo isso? porque basicamente a partir desse momento Alcibiades e todos os seus amigos são considerados figuras subversivas em Atenas quem que estava entre eles? Fedro Pausanias Erixímaco Aristófanes Apolodoro um jovem Platão era criança na época então não participava da vida política mas os irmãos de Platão Apolodoro Glauco os irmãos de Platão e um cara em especial que muito me interessa chamado Sócrates todos eles passaram a ser entendidos como figuras subversivas em Atenas tá? e aí nós chegamos finalmente ao banquete o banquete ele era basicamente uma celebração aconteceu antes desse evento que eu contei pra vocês mas os ânimos políticos já mostravam que essa coteria que esse grupinho que aparece no banquete era um grupo político fechado e esse grupo político fechado esse grupo que era basicamente considerado grupo de aprendizes de Sócrates passa a integrar uma vida social comum e também já era mal visto nessa época por uma série de razões que eu vou aduzir ao longo do texto mas o fato é que a figura de Alcibiades não colaborou e o jeito de Sócrates fazer filosofia também não ajudava o banquete é portanto a reunião de um grupo determinado que está sendo contada pelo Platão e essa reunião ela meio que retrata um contexto de produção intelectual e política em Atenas o contexto da produção desse grupo subversivo e um grupo muito talentoso porque o banquete começa na realidade depois de uma grande competição essa competição ela teria acontecido num cenário celebratório todos os anos Atenas tinha várias celebrações religiosas uma delas era uma celebração a Dionísio durante essa celebração as pessoas se envolviam em uma série de atividades principalmente artísticas já que o Dionísio não era só Deus do vinho Deus das festas era um Deus da fertilidade um Deus das artes e aí ela se envolvia em competições teatrais então a apresentação de tragédias a apresentação de comédias a apresentação de discursos retóricos elogios retóricos elegias as vezes e aí essas construções elas eram colocadas em grandes competições e os vencedores eram coroados e recebiam prêmios por conta dos seus talentos naquele ano um sujeito chamado Agatão participou da competição e em sua participação venceu e foi coroado como ele estava muito feliz ele resolveu que ele ia convidar seus amigos para sua casa para celebrarem com ele a sua vitória quem são esses amigos e aí entra justamente na celebração a lista de personagens são Fedro um nobre Pausanias que era um advogado ou retórico advogado não existia ele basicamente defendia as pessoas diante da eclésia servia como porta-voz delas mas era um retórico isso fazia parte da produção do retórico o Erixímaco que era médico Aristófanes que era comediógrafo o próprio Agatão evidentemente que era um anfitrião e um grande retórico Sócrates que era filósofo e o Alcibides eu coloquei aqui mas ele não foi convidado ele não estava participando inicialmente do banquete então aqui o desenho que vocês tem na realidade ele é o desenho dessa coteria política e agora talvez fique mais claro porque eu contei toda essa história o desenho que a gente tem aqui é o desenho constitutivo do banquete mas é ao mesmo tempo o desenho constitutivo da semente fundamental de um ciclo de ideias que Platão e os seus partidários defenderam como sendo uma filosofia enérgica e necessária a constituição ateniense ao passo que os detratores os inimigos desse grupo diziam que essa era uma filosofia subversiva diziam que Sócrates estava plantando a semente da destruição de Atenas com essa filosofia então veja o que está em jogo no banquete em primeiro lugar não é só o diálogo sobre o amor mas é um tipo de diálogo sobre o amor um método de fazer filosofia e um jeito de produzir política dentro de Atenas ok veja esse foi o desenho do contexto de produção da obra essa aula já está bem longa obviamente eu estou aqui contando o tempo eu queria passar todo esse contexto de produção num primeiro momento já para vocês terem esse bloco eu vou quebrar agora eu vou abrir um segundo bloco que eu vou deixar para vocês e nesse segundo bloco nós vamos abrir as discussões sobre os personagens e os argumentos ok vejam que na realidade para eu conseguir construir o contexto da filosofia o que eu estou tentando fazer edificar o contexto material de sua produção eu não consigo chegar na filosofia e fazê-la ser entendida sem mostrar o que essas pessoas estavam enxergando por isso que eu estou fazendo todo esse processo no fundo vocês tem a segunda versão da obra do Feuerbach vejam que ela é uma versão mais escura mais carregada de tintas ela absorveu a crítica que tinha sido feita na primeira na primeira leitura muitas das figuras dos personagens permanecem mais ou menos as mesmas e a interpretação do cenário mudou um pouco vejam aqui que a gente tem na realidade você tem construções que misturam aquilo que é conhecido como uma arquitetura da antiguidade com a arquitetura da modernidade que a gente está vendo na realidade mais um neoclassicismo do que propriamente a arquitetura clássica viva então a gente já começa a ter misturas mais pesadas os tons estão mais carregados a gente parece já que está dentro da nave de uma igreja do período da modernidade clássica do período da renascença talvez ali um pouquinho depois a gente já começa a ver exposições ou traços de uma arte germânica revitalizada como na estátua no fundo os tons o dourado esses tons que começam a mudar e começam a dar mais peso já são ali algo do barroco germânico ou mesmo da arte moderna tardia germânica então já começam a mostrar ali traços de uma espécie de um nacionalismo insinuado mas isso a gente discute outra hora eu vou deixar aqui por enquanto então eu volto na próxima sessão já volto com um bloco subsequente que vai ficar já para essa semana e por início da próxima talvez ainda faça mais uma terceira quebra dependendo do ritmo de trabalho ok é isso aí pessoal vamos conversando eu vou estar disponível para vocês nos horários de aula em chat para a gente tirar dúvidas vou estar disponível vou deixar fóruns abertos para vocês e vamos conversando aí na medida do necessário do possível para eu ir atendendo vocês vocês vão ter também um roteiro e o conjunto de atividades pertinentes a esse roteiro que eu vou lançar em tempo hábil até porque a primeira parte desse roteiro ela não trata especificamente do tema do livro mas trata sobre a construção e estrutura do livro beleza até depois então galera muito obrigado pela atenção até daqui a pouquinho